Pop cake no cooking class, cooking class com pop cake, hoje gente, proteico, vocês, a Nene e eu cozinhando juntos, como toda segunda-feira aqui, uma receita fit. Bem-vindas as pessoas, a Rossane, oi, querida, Renata, já tá cheio de gente aqui, Melba, oi, oi, Lina, Nene, e aí, Ana, Ana Flávia, você vai fazer esse pop cake, esse pirulito de proteico, chocolate delicioso. Olá, Nene, toda segunda-feira a gente tá aqui junto com essa galerinha linda, cozinhando no cooking class, e a gente tá assim, ó. Oi! Ai, peraí, só. Com a câmera virada. Com a câmera virada. Amiga, é tudo emoção. Ai, olha só, tudo bem? Bora, bora cozinhar esse pop cake, esse pirulito, eu sou acostumada a chamar de pirulito, né, ele não, não conheço muito. Pirulito? Ó, tem gente que arruma a blusa, assim, na hora da live. Vamos lá, pirulito, delicioso, vamos fazer hoje, não é isso? Vamos, saudável, proteito, saudável, docinho gostoso. Vamos lá, você já falou os ingredientes? Eu tô atrasadíssima, amiga. Diga. Delícia, delícia. Obrigada, gente, obrigada pelas pessoizinhos. Olá, Fih. Olá, Galinha. Amor. Ana, Flávia. Rosane. Mandem aviãozinho, meus amigos, mandem aviãozinho pra galera saber que a gente tá aqui online. Nelly, eu tô... É. Vamos lá, diz aí. De começar. Eu vou te contar que eu já trouxe a primeira fase pra mostrar pra galera, mas... Hã? Primeiro a gente... Primeiro... Ah, eu também, tô aqui. Acabei de preparar o Murphy. Ah, vai. Ai, tá quente? Acabei de... de fazer. Ah. Tá cheiroso. Chocolate. Tá cheiroso. Ai, tá quente, tá bom? Tá muito quente. Peraí, vamos lá. Vamos falar os ingredientes, então. Então, são dois muffins, né? Ou uma receita de muffins, justo? É. É feito com duas colheres e meia de leite em pó de soja. De soja. De soja. O muffin... Isso. De cacau em pó. Chocolate cacau em pó. Isso. Um ovo e uma colher de fermento. São quatro ingredientes pro muffin. Esse muffin é a versão diferenciada, já que a gente vai colocar proteína. Exato. Daqui a pouco eu vou contar do quê? Então, aí... Aham. O que mais que vai? Vai mais. 80 gramas de chocolate, 70% cacau. Isso. 70% cacau. Tá aqui, peraí que eu vou te mostrar. Ó, gente, acabei de derreter no micro-ondas, ó. Eu não derreti ainda. Ó, o meu combina com a melusa. Ok. O cacau com... O cacau com... Doraça. Prateada. Com uma colherzinha de leite... Ó, de óleo de coco. De óleo de coco. Justo? Dá, hein? Uma colherzinha de óleo de coco. Uma colherzinha de óleo de coco. Isso. Vai no... Vai ou no micro... Olha isso. De óleo de coco. Vai ou no micro-ondas. Vai ou no micro-ondas. Vai na panelinha. Porque o micro-ondas corre o risco de queimar. Mas como eu já tô tão acostumada... Eu faço no micro-ondas. Eu faço no micro-ondas. Mas é que vocês são ninja. A galera ninja é outro nível. Jedi da cozinha. Exato. Esse povo de pesa. Eu não tenho essa destreza toda aí com o micro-ondas, galera. Eu prefiro a panela. Claro que você tem, ali. Claro que você tem. Tranquilo. Uai. Nossa, nem de pôr. Nem de pôr. Nem de pôr. Tô fazendo aqui na hora pra vocês verem. Coloquei aqui na hora. Vai lá. Olha só. Isso. 80 gramas de... De chocolate. Vai lá. De chocolate. Vamos que vamos. 80 gramas de chocolate com uma colherzinha de leite de... De óleo de leite de coco. Coloquei esse leite de coco na cabeça. Óleo de coco. Óleo de coco. Eu, no paralelo do chocolate, vou fazer o muffins com vocês. Pra vocês aprenderem o ponto da massa. Então, ligue no forno. Ah, top, amiga. 80 gramas. 80 gramas. Tem 80 gramas no forno. Obrigado, galera. Liguem lá. Isso. Tá acendo pra tudo. Forno ou airfryer. Quem tiver airfryer pode fazer no airfryer. São 12 minutos no airfryer. No forno. São 15, né? 10. 10 minutos que eu deixei no... 15 minutos. Isso. Vamos pegar uma aguinha. Peraí que eu vou pegar uma aguinha. Tá. Eu vou pegar uma água. Então, quem tá em casa aí, galera, duas colheres e meia de sopa de leite em pó de soja. Separados aí. Isso. Duas colheres de cacau. Tá? Um ovo. E a gente vai... Um ovinho. E vamos começar. Amiga, eu... Você vai fazer o muffin aí ao vivo? Eu vou fazer o muffin, porque enquanto você fica no forno, aqui já tem o outro pronto, né? Pra a galera ver desmanchando e o que a gente faz com o muffin quando ele tá... Vou contar um segredo? Você não vai brigar comigo, não? O segredo. Eu acabei com o meu cacau em pó. Não faz mal, né? Então não tem como eu fazer, não. A galera... Eu tenho leite, ó. Você fica conversando. Ah, é ótimo. E eu vou mostrar aqui. Ok. Como é que a gente faz. Bora lá, então. Simplesinho. Vamos bater o ovo. Bate o ovo bem, bem, bem. Bate, bate, bate. Bate, bate, bate. Bate, bate, bate. Tambinha no pé. Bate o ovo. Isso. Tambinha no pé. Olha como é que é, gente. Espera aí. Bate o ovo. Depois, duas colheres e meia de leite em pó de soja. Leite em pó. Desculpa. Leite em pó de soja. É, sim. Leite em pó de soja. Quantas colheres de cacau? Peraí que eu já vou falar. Calma. Vou copiar aqui porque... Duas, amiga. Eu fiz... É, ok. Mas eu fiz com o que eu tinha. Tá bom? Então, vou ser sincero. Ah, tu acabou. O cacau amargo... Exato. O cacau amargo é pra dar aquela cor bonita de chocolate. Então, põe duas colheres de cacau. Cacau em pó. Vai. Mistura bem. Aí vai virar. E por último, põe uma colherzinha de fermento. Né, Dai? Isso. Mistura bem que vai virar. Uma colher de água, galera. Porque... De água. Exato. Porque depende do tamanho do ovo. De repente, seu ovo é pequenininho com a clara. Porque os ovos agora, no verão, eu não sei ainda. Eu não sei no Brasil. Mas aqui na Itália, os ovos no verão, aqui eles ficam com a clara bem ralinha. Bem pouquinho. Então, bota a água aí. Põe uma colher de água. E se o seu também ficar... Né? Muito duro. Durinho. Muito duro tem o quê? Parece um sorvete. Uma massa de bolo mais grossa. Ou um sorvete de chocolate e amargo. Porque o cheiro é esse. E a consistência também. E essa é a consistência. Vamos lá pro fermento. O fermento é uma colherzinha. Ah, é delicioso. E uma colherzinha de fermento. Pronto. Ó. Muito fácil, galera. Rapidinho. Rapidinho, ó. O leite em pó de soja. Duas colheres e meia de leite em pó de soja. Duas colheres de cacau em pó. Um ovo. Uma colher de água que você botou, né? Daí uma colher de água. Uma colher de sopa de água. E por último, né? A última coisa é o fermento. Mistura tudo e coloca na forminha. Exato. Mistura tudo e coloca na forminha de silicone. De silicone. E vai... Ó, essa forminha aqui, ó. A gente usa essa forminha que é bem prática. Bem rapidinho. Quem não tiver pode usar a forminha de alumínio. Ou a forminha... Não é um problema. Imagina, né? Ah, na realidade... Oi, Helena! Eu passei um molhinho de coco na forminha pra poder destacar mais rápido. Olha, mas não fica nada. Porque, ó... A forminha é tão... É, se for de silicone, tem nem precisa. O silicone é tão... É garantido, é verdade. Não gruda. É. Não gruda. Gruda, gruda, gruda. Não gruda. Não gruda. Então, vamos lá. Bota na forminha. Vamos lá. Vai no forno por 12 minutos. Aí, a gente vai usar o nosso que já tá pronto. A Dai foi muito bacana de fazer já aí a massa na hora. Vai sobrar muffin pra semana, pra lanchinho, né, Dai? Que delícia. Na fase de queima, pode comer todo dia de lanche, galera. Pode. Vocês viram como é que essa mulher tá magra e gostosa? Meu Deus do céu. A mulher tá linda. Tava falando com ela hoje. Quem tá aí? Helena, Ana... Quem tá aí? Isa, Julie... Conta aí. Tá linda. Vocês já olharam ela lá no Instagram dela? Lá toda... Nossa! Bota aquela foto lá de você fazendo aquela abdominal lá, menina. Que foto é aquela? Uma barriga trincada. Mas ela basta. Que inveja dela. A minha tá parada também. Mas sempre teve a barriga mais linda que a minha. Não sei se tá aqui falando. Mentira, amiga. Não é verdade. Não é verdade. Tá linda. Maravilhosa. Isso. Fez engraçado. Semana passada nem parece. 45. 45. Não falo. Galerinha, eu até passei uma aguinha e deixei ele retinho em cima. Que fica muito bem. Isso. Vai no forno agora. Vai pro forno. 10 minutos. 10? 12 minutos. Mais ou menos. Depende do seu forno. Forno 175, Dada? 180. 180. Vamos lá. Agora a gente vai fazer... Vamos lá. Agora eu tô aqui agora. Vamos junto. Agora eu tô aqui, ó. Ó. Então vamos pegar... Peraí, deixa eu tirar um bocado de coisa aqui. Ah, ah. Prum. Prum. A gente já falou da pasta de amendoim. Falou, amiga? Não. Agora a gente vai contar como é que faz... Agora a gente vai contar os ingredientes. Isso. Porque se faz informação, né? Verdade. Aquilo que a gente fez ali agora foi o muffin. Agora a gente vai pegar já o muffin pronto ali, Dada. Aí vamos... Como é que fala? Vamos... Vamos esfarelar. Esfarelar. Isso. Vou pegar um prato grande que dá pra ver... Um prato grande e branco que dá pra ver esfarelando uma. Peraí que eu vou... Eu peguei um laranja que aparece bem. Isso. Eu peguei um branco. Vamos lá. Amiga, a gente faz com a mão, né? Mesmo, né? Sim, sim. Com a mão. Vamos lá. Vamos lá com a mão. Praticamente a gente dá uma... Como se fosse assim. Eu vou... Eu vou passar ele aqui no... Vou dar uma ralada nele aqui, assim. Só pra vocês verem que ele tem que sair. Eu vou... É, não. Pode ser com a mão mesmo. Eu é que sou muito detalhista. Mas vai com a mão mesmo, entendeu? Aquele... Dá aquela... Olha só. O cheiro que sai de chocolate nesse momento, galera. Não tem. Tá, tá maravilhoso. Não tem. Tipo uma farinha, assim. E vai... Não é, Dada? Vai rindo. Vai rindo. Vai muito. Vai rindo mesmo. Ó, uma farinha de bolo. Que é o nosso mostro, né? O nosso bolinho proteico. Pronto. Já terminou? Nossa, não, amiga. Tô no primeiro ainda. Amiga, tô ralando. Olha como eu sou rápida. Olha o que que eu fiz. Você peguei o ralo. Ah, não, não, não. Eu vou fazer assim. Vai com a mão mesmo. Vai sujar a outra vasilha, não. Tá certo. Eu que sou muito detalhista. Ó. Ficou essa farinha aqui, ó. Delícia. Uma farinha de bolo. Tá muito cheiroso. Tá muito gostoso. Ai, eu queria que vocês vissem melhor, gente. Tá muito maravilhoso isso. Deixa eu apoiar. Tá mesmo, viu? Tá no cheiro delicioso. Nossa, o meu rendeu. Olha o tanto que deu, amiga. Você também vai dar, né? Rende, meu Deus. Rende pra caramba. Olha o que é de óleo de coco que tem que pôr. De óleo de... Ah, vou olhar agora. Peraí. Vou olhar agora pra você. Manteiga de amendoim, gente. Uma colher de pasta de amendoim. É pannex butter. Pasta de amendoim. Que é manteiga de amendoim. Exato. Uma colher de amendoim e uma colher de óleo de coco, tá? Não, mas a colher de óleo de coco, ela vai no chocolate. Ah, sim. Junto com o chocolate, não. Tá bom. Eu tô falando os ingredientes pra... Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos falar os ingredientes pro... Vamos fazer os ingredientes inteiros, isso. Pro pirulí. A colher de amendoim e uma colher de sopa que a gente preparou aí, que você preparou aí agora. Uma colher de sopa de pasta de amendoim. Olha pra cá, amiga. Hum, tô olhando. Delícia. Isso. E o cacau são 80 gramas de cacau... Desculpa, chocolate. É, cacau é o nosso branco de chocolate derretido com uma colherzinha de óleo de coco. Você pode derreter. Ou no banho-aria, como a Dai tá fazendo aí, já derreteu o seu, amiga? Já, já tá derretido lá. Ok, que é super rápido, você viu? É, mas eu botei no fogão a indução, no número 6. Nem ficou ali tranquilamente, eu nem estressei em banho-aria. Daqui a pouco eu resolvi desligar, aí pronto. Eu acho que eu tô com um decotão aqui, menina. Ah, então. E uma colher de óleo de coco, bota uma colher em 80 gramas. Dá pra gente, amiga, tá? Dá pra gente. Gente, pô, isso é ótimo. Desse jeito. Ô, Nene. Poxa, eu não tinha reparado que eu com a câmera assim, ficou com um decotão, olha só. Ó. Tá calor, gente. A gente tá aqui derretendo. Tá calor. Gente, tá super quente. Que horas que eu botei o muffin lá, viu? Ai, 6 minutos atrás. Tá? Tá. Dá uma olhadinha, não abre o forno, não, mas dá uma olhadinha lá. Não, mas se são 6 minutos, ainda falta 9. Tá. Bom, eu já entrei na live atrasada, então, porque eu tava com o manto cozinhando, então você viu, né? Desculpa, tá? Não, eu já... Oi, Mariana! Tudo bem? Olha como ficou, galera. Nossa, top, ó. Já tá estarelado o meu. Agora. Ótimo. Bora, então. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai me... Olha isso aqui. Oi. Tá cheio de gente, menina. Mariana, Mariana. Manda beijinho pra ela só vir. Vale. Roberta, tchau, Roberta. Catarina. Tchau, Catarina. Oi, Catarina. A Juliana. Oi, Mariana. Oi, Mariana. Oi, Mariana. Tá cheio de gente. Tem a Eliana também aqui. Ó, galera. A gente fez um jeitinho especial que a gente já vai explicar pra vocês de novo, pra quem entrou agora, tá? Quem entrou agora a gente já vai explicar. O pop cake, que é o pirulito. Isso. Então, galera, a gente tá fazendo pirulito proteico e a gente preparou o muffin de uma forma especial que depois a gente vai recordar vocês, porque o povo que tava até aqui, a gente tá ansioso pra ver o próximo passo, que é misturar com uma colher de punnet butter, que é a nossa creme de amendoim. Ele é proteico, sem adição de açúcar, sem óleo de palma e eu vou colocar aqui, uma colher. Isso. O seu tá bem molinho. O meu tava na geladeira. O meu tava na geladeira também. Tá bem duro, né? É, mas o seu tá mais molinho que o meu. Aí mistura assim, vamos misturar. Acho que vou botar um pouquinho de água também pra poder dar uma derretida, porque tá bem. Vai dar. Daqui a pouco vou com a mão aqui misturar, sabe? Ah, não. Vou com a colher aqui mesmo, tá? Não, sabe por quê, amiga? Não, porque... Porque a gente vai fazer bolinhas, né? Daqui a pouco. Então? Ah, é, né? Então tem que pegar com a mãozinha, né? Quer pegar assim? Vou lavar minha mão ali, que eu tava... Peraí. Olha isso. Acho que eu vou botar um pouquinho... Tá um pouquinho seco meu, porque tava bem na geladeira. Vou amarrar mais amendoim. O que que tu acha? É... Vamos trabalhar bem a massa um pouco primeiro. Ah, é. Vamos trabalhar antes de falar uma... A massa de amendoim, é. É. Como é que tá a tua? A minha... Ó, quase, quase. Deixa eu lavar a mão, que eu vou botar a mão aqui na massa. Ou um pouquinho de manteiga aqui, Dai. Pra dar a liga. Não, não. Vamos deixar num tipo de gordura boa só. Ok, ok. Olha só, eu acho que... Vou dar um pouquinho da tua parte de amendoim. Não, não vai nem precisar. Olha só. Não, o meu não vai precisar, olha. Já vai dar a bolinha. Deixa eu lavar a minha mão. Eu lavei minha mão agora. Já vai dar a bolinha. Vou botar um pouquinho de óleo de coco na mão pra poder enrolar, tá? Tá. Aí pode, né? Aí pode. Aí pode. Ó, o óleo de coco pode porque a gente já, né? A gente já usou antes, ó. Botei um pouquinho de óleo de coco e agora passei na mão. Bora lá enrolar agora. Vamos enrolar e passar no creme aqui, ó. Deixa eu pegar um prato também, né? Pra colocar no pratinho bonitinho. E o palitinho? Você comprou o palitinho? Não comprei. Tá, eu tenho um palitinho aqui, eu vou te emprestar. Te mando aí o palitinho. Ah, eu tenho palitinho de dente só, amiga. Tá bom, tá perfeito. Ó, eu tenho esse palitinho aqui que eu tinha aqui em casa. Eu vou botar nesse palitinho. Vamos lá então, vamos enrolar. Quem tá aí com a gente? Fala aí quem foi fazer o... Deu ponto a tua massinha? Já enrolou um? Já enrolei um só. Também um só. Você botou no chocolate? Não, 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 não. Não. Tem que pôr no chocolate depois. Ele vai primeiro pro freezer agora. Hum, por isso que aí ele vai dar linha. Quanto que dão, vou olhar na receita. Vou fazer aqui com o molho, mais ou menos igual, tá bom? Eu também. Ok. É uma massa bem fácil de trabalhar, gente. Sim, é bem fácil. Nota um cheiro, gente, de amendoim aqui. Nossa, que lindo. Eu adoro, eu adoro amendoim, né? Então, sou suspeita, máximo. Nossa senhora. Nossa senhora, eu tô doida pra amendoim. Nossa. Eu sou louca com amendoim. Então, eu sou suspeita o máximo de falar. Amiga, você tá fazendo tudo igual? Ó, eu fiz quatro. Vou mostrar pra vocês. Eu vou botar no freezer, brava. Eu vou pôr no freezer. Pra gente... Eu também, fiz quatro. Pra você já mostrar como é que fica. Senão a gente vai ficar... Atenta que o seu muffin tá lá no forno. Sei, tô atenta. Cinco minutos. Então, vamos lá. Vinte e nove. Vinte e nove. Foi pro freezer. Vinte e nove. Vinte e nove. Ó, vinte e nove. Foi pro freezer. Ó. Trinta e quatro. A gente tira. Isso. Mãe, tem que caindo do freezer. Gente, que cheiro bom. Isso. Já mostro pra vocês. Tá muito quente, tá? Mas ficou igual o outro. Ai, que bom desligar o freezer. E quando a pessoa não faz espaço no freezer, o que que acontece? Eu vou ficar conversando com vocês enquanto eu faço a bolinha. Pra vocês verem como é que faz. E enquanto a Nelly está lá no freezer. Gente, é fresco. Por quê? Porque a gente faz primeiro, ok, a massinha do bolo, do muffin, né? No freezer, no forno. Mas depois ele vai pro freezer. Agora, por cinco minutos, com a pasta de amendoim já misturada no muffin esfarelado, feito bolinha. E depois ele vai ser mergulhado no nosso chocolate maravilhoso, que é 70%, com uma colher do óleo de coco. E vamos mergulhar o nosso pop cake nesse mal. Vai ficar um chocolate e vai voltar pra geladeira daí. Então, o que que vai acontecer? Vai ser um docinho super fresco. Vai dar aí pra gente comer também no verão. Exato. Quando a gente tiver assim, assim de comer. É um chocolate fresquinho, então dá também. Tem lá no freezer e me sobraram esses dois aqui. Pronto. Bom. Eu vou botar os dois. Quantos tu fez lá no freezer já? Ó, quatro mais dois, seis. Vou te falar já o valor nutricional. Se tu já tem aí, eu tenho aqui. Peraí. Eu tô fazendo mais bolinhas. O meu deu mais. Eu tô pequena já. Ah, eu fiz as minhas maiores, amiga. Você adora fazer muita coisa, né? Ela adora fazer muita coisa. Ela adora. Ela faz a semana inteira. Ela é organizada. Brava? Isso mesmo. A gente é organizada. Ela sempre é a mesma receita, mas eu fiz menor de mim. Exato. Mas aí você, tipo, diminuiu no tamanho, não é isso? Exato. É, eu tenho que comer mais, porque daí eu como dois ao invés de um. Muito. Exato. Muito bem. Parabéns. É isso aí. Ó. São. Gente, olha que legal. São 129 calorias. Que isso. 129 calorias. Meu Deus. 5,6 gramas de proteína. 2,2 de fibra. Ah, top. Top das galáxias. Um. Peraí. Gente, são três porções. Duas unidades para cada lanche. Ou uma unidade como sobremesa. Ok? Ou seja, a gente pode comer. Seis lanches? São três porções. É, meu amor. Não. São três porções. Exato. Três porções. Ou com duas unidades para cada lanche. Quanto lanche dá, amiga? Ou uma unidade como sobremesa. Três lanches, tá? Três lanches. Nossa, vou empatar. Três porções. De lanche. Áspero. Vale pena, galera. Vale muito pena. Amiga, mas é o mante feito com a única coisa que tem a gordura boa é o amendoim. É o lanche feito com... Instituto de Infeição, que é proteico. E usou a gordura boa e prática do amendoim. E o leite em pó. E o leite em pó. E a proteína. Exato. Tem fibra, tem proteína. Nossa, top. Top das galáxicas, como diz você. O Bê Denrique. Tô adorando agora. Vocês viram essa água com limão aqui? Tô adorando? Ah, gente. Ó. Olha, sobrou um salão. E aí, o que você tá fazendo? Nossa, quanta gente. Bem-vindos a todos. Obrigada. Tá? Oi, Tânia. Quem mais? Figueira, Catarina, Sara. Bem-vindas. Goulart. Não, peraí. Boulgoulart. Figueira. Quem mais? Carla. Carlinhos. Ó, não sobrou nada, né? Ai, você vai comer esse farelo? Ó, 34. Tá na hora de tirar do freezer. Vamos deixar mais um minutinho. O seu muffin, amiga. Tira o muffin aí do... E vou lavar a mão. Eu também vou botar os outros. Ó, tem que ser o seguinte. Tem que tirar e fazer logo, porque tá muito quente. Esse chocolate vai derreter. Então, a gente tem que colocar... Ó, galera. Tá bom? Só pra mostrar que bonito que ficaram os outros dois muffins também. Tá? Depois a gente vai repassar. Ai, tá vendo? Olha só. Quem sabe tá novinho. Não tira do freezer ainda. Vamos fazer uma pausa só pra explicar, em geral, a receita. Pra quem chegou agora, que eu prometi, né? Então, é o seguinte, galera. Concordo plenamente. Duas colheres de cacau em pó, tá? Duas colheres e meia de leite em pó. Leite em pó. Leite em pó. Um ovo. E uma colher de fermento pra doce, tá? Então, isso aí a gente mistura tudo, deixando o fermento por último. Bota uma colher de água também, dependendo do tamanho do ovo. Vocês podem rever a sua live que fica lá no IGTV Salva. E aí, a gente vai mostrar pra vocês a continuação da receita. Que é, quando o muffin tá assado, ele vem... Pronto. De saúde. Ele vem desmanchado, esfarelado. A gente esfarela ele e mistura com uma colher de manteiga de amendoim, tá? De amendoim. Essa manteiga não tem adição de açúcar. A gente usa uma colher de sopa bem cheia. Tem uma colher de sopa bem cheia. Isso. Trabalhando a massa, dá tudo certo. Fazemos depois com a mão as bolinhas. E botamos no freezer por cinco minutos. Em paralelo, a gente tem já o chocolate derretido. 80 gramas de chocolate, 70% cacau, com uma colher de óleo de coco. A gente agora vai tirar... Pronto, tá aqui, ó. Agora tá aqui o chocolate derretido. A gente agora vai, né, Dai? Vai tirar as bolinhas do freezer. Bora lá. Ah, eu vou colocar essas duas aqui que eu fiz por último, né, amiga? Hum, cupcake na mão. Olha, quem tiver... Bora lá. Ah, vai você. Não vamos deixar o nosso povo sozinho, não. Vai você primeiro. Vai quem vai primeiro. Eu fui pegar o palitinho. O palitinho. Vou pegar o cupcake, então, tá? Tá. Já tá assim, já no ponto, amiga. Que top das galáxias, como diz você. Que bom. Eu quero ver. Eu adoro quando você fala. É, porque quando é... Gente, deixa eu ver aqui com vocês o meu chocolate. Vem comigo. Vem comigo. Ó. Ó. Ah, tem que botar esse aqui. Vou mostrar pra vocês o meu chocolate também, galera. Ó. Vou colocar um palitinho nesse aqui agora, tá? Olha quanto tempo isso tá. Vou pegar o prato. Tá pronta, amiga? Vamos, então? Vamos lá contornar? Vamos. Você pegou o chocolate... Eu vou passar no chocolate granulado, eu, tá? Hum. Aqui. Não. Eu só vou passar. Vou, vou. É. Chocolate em pó. Falei que eu acabei o meu? Chocolate em pó? Hum. Não, eu vou deixar sem nada. Vou passar só no cacau e basta. O que você acha? Acho uma... Vamos, então? Vamos, então. Vamos lá. Pega aqui, vou pegar... Olha a hora da verdade. Eu vou pegar, olha só. E vou molhar ele aqui por cima. Nossa, gente. Isso aqui tá uma coisa de louco. Eu esqueci de pôr no papel. Vamos levar pra geladeira, é isso? Como é que a gente vai fazer agora? Vamos botar o papel carta. O papel de... O papel carta. O papel folha... Peraí, papel manteiga. O papel manteiga. Aham. Top de galas. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou apoiar o meu aqui um instantinho, porque tá difícil de mexer, amiga. Em qualquer coisa. Tá, porque... Me lendo bem inteira. É... Desfaça. É delicado. A gente não pode fazer... Peraí, deixa eu mostrar aqui como que eu tô fazendo, ó. Tô fazendo assim, tô molhando o chocolate, molhando o biscoito com a colher, ó. Olha, eu não tô nem tocando nele, Dai. Eu também, né? Tô molhando e colocando aqui. Exato. Eu pego ele aqui, molho com a colher, depois vai pra geladeira assim. Deus é que toma conta se vai sair de lá bonitinho, né? E se não sair bonitinho, a gente come do mesmo jeito. Não tem problema, não. Vamos pôr no freezer já que o povo tá aqui ao vivo com a gente, pra daí... É, que aí é mais rápido, né, amiga? Eu queria botar um pouquinho de chocolate granulado, vou botar, tá? Vou botar um pouquinho de chocolate granulado, tipo... É 100% esse aqui, tá, ó? Tô botando pra dar aquele... Aquele bonitinho, né, Dai? Aquele bonitinho assim de... Parece brigadeiro no... Mas não é brigadeiro, não é? É o cake pop. Como é que é? É o pop cake. Pop cake, amiga. Chique. Gente, faça um fundinho mais retinho pra depois ele parar de pé quando vocês forem colocar ele na geladeira, tá? Exato, senão ele pode até... Ele pode até... É, um dele deu certo, mas não deu. Tava aqui quase caindo. O outro não deu, exato. Ele pode até quebrar, tá? Ele pode até quebrar, mas não tem problema não. A gente come do mesmo jeito. Criançada em casa vai chorar, o pico pirulinha. Nossa, os meus... A Ana daqui a pouco... Daqui a pouco a Ana chega aqui. Bora, vamos botar no freezer? Vamos. Nossa, gente. Tá com o cheiro. Então, olha o chocolate. Já a segunda receita que a gente faz essa semana... Não, semana passada e essa semana com chocolate. Ó, eu tô sendo de verdade com o meu último aqui. Ele tava mal amassado, não tinha a base dele... É, mas não tem problema não. Ó, vai pro freezer. Nossa, eu já refez ele. Vai pro freezer, que aí dá pra ver, né? Não tem jeito, amiga. Tem um que você tem que comer separado depois. Pra vocês verem a dificuldade que a gente tem de ter que enfrentar essa vida de live e comer coisas assim que a gente nem quer. Uau, tá maravilhoso. Nossa, que lindo, Dai. Tá super lindo. Vamos botar no freezer. Vou aproveitar e vou pegar os outros dois e vou fazer, né? Eu também. Eu também vou aproveitar e vou fazer os demais. Ah, sim. É que vai, gente. Vou pegar uma colherinha. Ah, meu, eu nem queria, sabe? Vocês estão de prova que eu nem queria comer antes. Mas teve um que caiu aqui e não teve jeito pra ele. Ah, tá. Você não queria, né? Dá nada. Queria não, né? Gente, tá um chocolatoso nessa cozinha aqui. Tá uma coisa de louco. Tá bem, 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 bem chocolatoso. Tá uma maravilha. Que maravilha. Tá. Nossa, quem gosta de chocolate, isso aqui é um prato assim. Pegar um prato, né, gente? Tem que pegar um pratinho e pôr sempre no papel, né? É. Nene, vamos conversando enquanto a gente prepara os demais? Vamos. O que a gente pode falar aí? Vamos contar de novidades. O que a gente tem pra contar de novidades? Agora eu vou comer um pedacinho. Vamos contar de novidades. Para os nossos alunos. Que vai ter um desafio ainda que é segredo. Compreiação. Pra quem emagrecer mais. Compreiação. Pra quem emagrecer mais. Emagrece. Sem todo apoio. E ainda ganha prêmios. Nossa. Mas pode ir. Se emagrece. Ganha prêmios. Quem tá no programa pergunta pra sua coach. Ela ainda vai te manter um pouco de segredo. Mas é um desafio que vai rolar esse mês. Já tá começando. As últimas preparativas. Preparativos. Pra não apelar pra galera. Pra dar a partida. Acho que amanhã os coaches do STC já vão estar conversando com cada um dos seus aluninhos. Pra contar essa novidades. Nossa. Que essa boa. São prêmios. São prêmios. São prêmios. Pra quem emagrece mais. E prêmios da STC. Imagina. A gente já ganha prêmios. É. É. É maravilhoso. E a coach pode participar? Pode, né? Não pode. Pelo amor de Deus. Não pode participar. Que ruim. É. Não pode participar. Pode participar. O marido. Se não é coach, ele também. Ele pode participar. Família e tal. Tem as regras, né? Pra poder participar. Tá certo. E as regras. Tá certo. Tá certo. E aí... Aí pronto. Aí é emagrecendo. Aí é emagrecendo. Pensa. Precisa emagrecer e ainda recebe o prêmio. Já tá pronta, amiga? Você botou no freezer? Não. Botei no freezer. Botei agora as partinhas. Agora eu vou molhar eles que não estavam molhados, mas quero participar. Ah, esse é o que você fez agora, né? É, o segundo. Porque aqueles que estão lá no freezer pra daqui a pouquíssimo, porque ele já tá terminando a live. Galera, quem perdeu algum detalhe, pode perguntar pra gente, né? Que a gente fala. Que a gente fala. Pode perguntar. Eu tô aqui, tô conversando com vocês e não tô olhando pra vocês. É muito chato. Então, eu vou mostrar pra vocês os pirulitos. Os pirulitos que estão saindo aqui. Popcake. Popcake. Top, né? Popcake. O popcake. O popcake, amiga. E a gente vai fazer essa live em italiano na sexta-feira. Vamos fazer mais popcake. Delícia. Vou ter no final de semana inteiro. Dá pra comer todos os dias. E esse pode comer, no final de semana, você não pode comer todos os dias. Tem três lanches, galera. Super top. Sim. Esse pop é top. O pop é top. O pop. O pop. Até rimou, amiga. O pop é top. Tem uma música. Dos engenheiros também. Vamos mostrar como é que ficou? Vamos pegar e mostrar? Vamos, vamos, vamos. Meu Deus, você tá me apurando aqui. Eu tô me deliciando com chocolate. Não sei. Quem é que tá fazendo com chocolate? Amada, é porque você tá fazendo duas receitas, entendeu? Eu fiz uma só. Não é verdade. Eu fiz a mesma quantidade que tu. Eu fiz os outros que eu não tenho ainda, ó. É só porque eu fiz bolinhas menores. Aí rendeu mais. Faz a ver? Ah, é verdade. Sempre uma só. Aqui o meu deu pequenininho. Eu quis fazer com o tamanho de pirulito. Ele tem a dificuldade de pôr o pirulito? Tem. Tem a dificuldade. Mas depois você vai se sentir como se tivesse comido o dobro. Comendo um pirulito proteico e sem problema pra engordar. Ótimo. Não, não, amiga. Oi, Rose. Um monte. Um monte. Oi, Tati. Bem-vinda. Ó, vai pro freezer agora. E eu vou tirar o outro no meio tempo. Vamos tirar? Tá bem, vou tirar. Tá na hora, né? Vamos tirar? Vamos lá. Tá maravilhoso. Vamos tirar. Quero botar num pratinho bonitinho pra poder mostrar pra vocês. Eu já sujei aquele prato lá de chocolate. O meu não. Quero botar num pratinho bonitinho. Ah, mas eu sujei porque, né? Com chocolate a gente é bem, bem, bem chocolatoso. Nossa. O que é isso? Não, amiga. Eu vou tirar uma foto disso aqui. Hum. Eu tô sujando toda a minha mão. Nossa Senhora, que fofo. Nossa. Olha isso. Olha não. Tu não tá mostrando nada pra ninguém. Eu tô me encerrando aqui. Ai, calma. Eu tava... Calma. Eu tava tirando lá. Tirando. Calma aí. Eu tava tirando. Peraí. Calma. Eu vou botar mais um. São três. Nossa. Não, amiga. Eu tenho que fazer uma foto. Peraí que eu vou fazer uma foto. Eu também vou fazer foto, tá? Olha isso. Faz, porque nem sempre a minha foto dá certo, amiga. Olha isso. Peraí que eu vou fazer uma foto. Ou agora eu já posso fazer foto. Olha. Meu Deus. Tá se achando. Meu Deus. My God. Tô me achando. Tô. Tá se achando. Como é que é? Tô me sentindo a última batatinha do pacote. O quê? Olha isso. Por umas frutas. Fala isso. Fala assim isso. Olha aqui. Fala se você não dá vontade de comer isso aqui tudo. Dá. Mas a gente tem que lembrar as quantidades que servem, né? Pro lanche. Sim, não. No bom sentido. Dá pra eu dar vontade de comer. É uma coisa apetitosa. Você não me interprete mal, por favor. Deixa eu parar tudo agora. Eu vou falar pra vocês. Porque a Nene é uma das minhas melhores amigas. A Nene. Coraçãozinho que é momento de emoção aqui. Momento de emoção. E eu mesmo assim, ela me suporta porque eu enche o saco. Porque ela faz o comentário e fala assim, mas calma, tem que ver as quantidades. Ela me xinga, tá? Às vezes ela me xinga e aí eu saio sutilmente assim. Ah, você falou isso. Ai, comertinho. Que delícia. Super combinou, Dai. Super combinou. Né? Vou fazer foto, calma aí agora. Faz a foto. Faz a foto que eu quero experimentar. Vai. Deixa eu fazer um ênfase aqui para os palácios. Tá tão escuro. Gente, quem tá vendo a live deve estar assim. Essas duas. A gente tem que esperar elas até fazerem a foto. Ficou excelente, Tom. Pode reclamar aí. Catarina, pode falar aí, Catarina. Essas meninas do... Pirulito de chocolate. Gente, olha isso. Agora a gente vai experimentar. Vamos parar de conversação? Vamos experimentar esse negócio aqui, tá? Só eu quero dizer... Olha isso. Só por um parênteses, gente. Que a receita completa dá três refeições. Então, o meu que deu doze, dariam quatro pirulitos. Eu comi já um antes. Agora eu vou substituir meu jantar. Eu jantei mais cedo. Agora eu vou lanchar. Com uma ceia. Porque precisa... Exato. Precisa, né? A Catarina tá perguntando se pode colocar um moranguinho. Pode. Ah, Catarina. Pode, Catarina. Um moranguinho. Vamos morder isso aqui que eu tô comendo pra aqui. É um negocinho, tá? É, pra acompanhar. Porque dentro... Exato, pra acompanhar. Pra conseguir fazer aquela consistência, você tem que amassar bem a massa. Não dá certo. Ah, é. Vai destruir a fruta. Ó. Eu vou ter que experimentar isso. Gente. Pera aí que eu vou virar. Eu preciso ver onde eu mordi. É dieta isso? É isso? Eu não tô entendendo. É dieta, Nene? Não. Meu Deus. É dieta. O gostinho do amendoim. Não. É impossível. Fica o chocolatinho com o amendoim no fundo. Ficou possível o amendoim por unidade. Porque foi uma colher ali pra toda a receita. Três lanches. Uma colher de sopa pra toda a receita. Então você distribuiu. Você distribuiu em seis? É. Foram doze que eu usei. Então foram quatro. Três lanches de quatro bolinhos. De quatro cupcake. Picolé. Exato. Pirulito. Gente. Pirulito. Não, não, não. Foi uma... E imediatamente ficou essa receita. É a receita do verão, inverno, outono e de mavera. Todo dia. Se quiser comer. Faz, Catarina. Faz, Catarina. É maravilhoso. Eu que não posso comer agora porque eu já... Meu Deus. Catarina, faz sim. O que que é isso, Nene? Eu não posso ser muito gostoso. É verdade. Eu nunca tinha... Olha, gente. Vou revelar aqui. Eu nunca tinha feito essa receita. Porque eu não sei, burra. É assim. É tanta receita que a gente tem, né? Tem muita receita. É tanta receita gostosa que a gente tem que a gente não consegue fazer todas as receitas, gente. Que é muita receita bacana. Que é muita receita bacana. Agora eu quero mostrar bem pra vocês como ficou dentro. Vai, come. Come, come, Lona. Olha lá. Mata de inveja. Eu não posso comer porque eu já comi meu lanchinho já. São 10 da noite. Eu não posso comer agora. Mas amanhã eu vou comer. É com a minha inveja. Ô, Lucy. É muito bom. Beijo, querida. A Lucy tá aqui com a gente. Lucy. Que delícia. Beijo. Faz. Faz o... Maravilhoso. Sim. Esse nosso, esse terceiro. Maravilhoso. E não tem preço. Custa pouquíssimo. E não tem preço. Quem quiser saber mais, clica no link da nossa view. A gente informa tudo direitinho pra vocês. Tudo. Mas faz pra participar desse programa, onde a gente come pop cake. Vou mostrar de novo. Peraí. Deixa eu mostrar como é que eu tô. Olha isso. Eu só tenho um agora. Olha, eu tô com um dedo de chocolate aqui. Gente, quando terminar essa live. Maravilhoso. Maravilhoso. O que que vai fazer? Vai vir aqui. Vai vir aqui tudo, ó. Minha mão, minha mãe. Come. Meu filho. Vai comer todo mundo. Delícia. Faz. E conta pra gente. Só o cachorro não come. Só o cachorro não come, amiga. Porque não sobra. Não sobra nada, gente. Aqui não tem como sobrar, não. Coisa gostosa. Como é que vai sobrar? Nem que não sobra. Ó, semana que vem tem mais receitas. Escreve aí pra gente, né, Dara? O que que vocês querem? Doce, salgado? A gente tá fazendo doce já tem um pouquinho de tempo. Que a pouquinho estimula pro salgado. Né? Eu quero agradecer todo mundo, Rose. Obrigada. É verdade. Todo mundo que tava aqui com a gente. Tatinha. Obrigada. Monge. A gente cumprimentou a gente. Todo mundo que tava aqui. Kiara. Nossa. Obrigada. Nossa, gente. Muito obrigada. Porque a gente adora estar aqui com vocês. É verdade. Uma opção saudável. Brincando juntos, comendo juntos, cozinhando juntos. Rindo juntos. Nossa, se não fossem vocês, o que que a gente ia fazer aqui? Tá? Né? Tipo... Não rola. Não existe. É. Não rola. Tem que ser com vocês. Né? Apesar de fazer derrubar. Não ia escolher as receitas. Amiga, obrigada, viu? Beijo. Obrigada, gente. Beijo, Nelly. Obrigada. Beijo, beijo. A gente também te adora. Beijo. Obrigada, Nelly. Cíntia. Quem é? Não, é Cíntia. Quem é que deu tchau pra gente? A Karina. Cintra. Não, não, não. Eu adoro você. Cintra. Cintra, hein? Ione. Beijo. Obrigada. Oi, tá aqui a Tânia. Beijo, beijo. Oi, Tânia. Gente, fica gravando a gente ver essa receita. Façam, salvem e botem lá no... Marca a gente. Marca a gente. Marca a gente. Até a próxima. Tchau, amiga. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.